Gente, hoje o Na Estrada é comigo. E nós estamos aqui na frente da Prefeitura de Criciúma, minha terra natal, do qual eu tenho muito orgulho. E viemos aqui fazer umas gravações, entregar umas emendas, né? Enfim, o trabalho do parlamentar. E é com essa satisfação que estamos iniciando o Na Estrada hoje. Agora eu estou indo para a Prefeitura Municipal de Criciúma, no qual eu tenho muito orgulho, certo? De repente, né? Pois é. Isso aqui é a presidente do MDB, mulher da cidade de Criciúma, companheira de anos e anos e anos, né, Naí? É, muitos anos. Meu Deus, nem é bom falar. Ali é o meu avô, que foi prefeito quatro vezes, quatro consecutivas e eleito, né, pelo povo, a do Caldas Faraca, que eu tenho muito orgulho. Prefeito Criciúma. Tudo bem, Cantino? Tudo bom, querido? Bom dia. Fala, prefeito. Aqui nós vamos fazer uma visita a um dos melhores prefeitos do Estado e dizer pro prefeito, né, que esses dinheiros que eu vou dizer aqui agora já estão tudo liberados, quer dizer, não está em caixa ainda, mas já está liberado, né? Porque já foi assinado, que é a construção da cobertura da travessa Henrique Lodete, né, que eu acho que vai ficar muito bonita. E o Porto Seco, cinco milhões. E também, prefeito, tem seiscentos mil para a educação, para a Unesc. Dá sete e tantos milhões que eu consegui, por enquanto, para trazer para a nossa terra. Toda vez que a gente vai a Florianópolis e vai na Assembleia, é quase que uma obrigatoriedade passar no gabinete da deputada Ada. Estando ou não estando, ela no gabinete sempre nos atende muito bem. Obrigada. É uma plataforma que o cidadão Cristian Messe tem, é o gabinete da deputada Ada De Luca. No fundo, no fundo, no fundo, só é mesmo tudo. Italiano, tudo é boa na gente. Bom, aqui eu quero fazer a entrega oficial, né, ainda faltam dois carros para a Secretaria de Educação do município de Criciúma. Com muito orgulho, secretário, as chaves estão entregues. Obrigado, deputado. Esse carro tem uma grande utilidade, nós fazemos a manutenção de todas as escolas do município, através da parte elétrica. Então, aqui tem um xerifal de ambulante, onde a escola pede, a diretora pede, e chegamos lá e fizemos todo o atendimento emergencial diariamente. E hoje ela nos presenteia com esses dois veículos aqui, mas isso é uma pequena amostra de tudo que ela tem feito e trazido para a nossa cidade. Então, deputado, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Rapaz, o tanque está tão seco, tão seco que nem se mexe. Ali, ó. Vai, diga. A gente está fazendo a entrega do agradecimento e a gente queria convidar também a senhora para aparecer lá no DCF. Vamos sim, vou sim. Vocês? Vou sim. E o que eu puder ajudar vocês, ajudarei sempre. Vocês são o futuro, vocês são o amanhã. Tá bom? E quando olho para vocês, eu lembro da minha juventude. A gente se inspira muito na tua luta pela defesa da educação, pela defesa da democracia. E a gente fica muito feliz. O Passeio na Lodete é uma obra encantadora. Nada vai nos lembrar a Roco Berta, deputada. É algo que vai marcar. A gente começou com a Roco Berta, mas os arquitetos que estão trabalhando nesse projeto levaram para um outro conceito. É um giro na Lodeta. Um giro na Lodeta. No, vero, vero. É uma espécie de mercado público mais moderno que vai ligar entre a rua São José e a rua Henrique Laja. Então é uma coisa, assim, totalmente nova. Esse recurso no valor de um milhão de reais, somado ao recurso que também nós vamos colocar do fundo do PROCON, que essa obra vai para dois bilhões e meio, mas se não fosse esse um milhão seu, não seria possível a gente fazer esta obra. E nós estamos aqui, mais uma vez, em agradecimento à deputada Ada Deluca, que depois de mais de 25 anos em uma luta com o Porto Seco, a deputada com aquela classe que ela tem, com aquela categoria, com aquela competência, conseguiu viabilizar a pavimentação do nosso projeto Porto Seco. A gente quer fazer esse agradecimento de público, porque são mais de 20 anos de luta e não fomos ouvidos. A deputada ouviu o nosso projeto, gostou, abraçou a calma e viabilizou. Agora nós estamos indo na mina modelo aqui de Criciúma. Vai ter restaurante, vai ser uma mina com aconchego, uma mina gostosa para ter que passar o dia, com lanchonetes e tal. Eu quero abaixar a mina. Olá, tudo bem? Tudo bom, querida. Muito bem-vinda, prazer. Muita gente morreu aqui. Sim. Não só nessa, né? Não. Não só nessa, né? Mas muita gente morreu. Ou morria de acidente ou morria de pneumoconiosis. É emocionante. Eu acho emocionante isso aqui. Muito emocionante. E aqui era a marmita que eles usavam. Olha só, gente. Trabalhavam, 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 usavam uma marmitinha desse tamanho para comer. Pra mim não dá nem hoje. Imagina eles, né? Fazendo o trabalho que faziam. E as caneca para tomar o café. Entende? Então, essa era a vida ingrata que o mineiro antigamente tinha. Ah, o meu nome é? Gasômetro. Gasômetro, é. Que eles andavam com isso aqui, aceso, né? Para ir abrindo caminho. Porque não tinha, na época, os capacetes não tinham lanterna. Hoje tem. E eles entravam limpinho e saiu assim, ó. Todo dia. Olha aí a altura, olha a altura. Ah, isso aqui é legal. Olha como é que ele é escrito, Cris Silma. É Cris Silma. Cris Silma. Cris Silma. Ainda aqui em Cris Silma, depois da bela visita que fizemos a mina modelo, né? Emocionante até. Estamos indo agora ao Hospital São José, onde eu nasci. Olá. Olá. Que bom. Madinha. Bem-vinda. Isso aqui é uma madinha. É o coração do hospital. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho muito orgulho que ele não para de crescer, né? Sempre coordenado pelas irmãs. Então, irmã, eu hoje vim aqui com imenso prazer, né? Fazer a doação de 500 mil reais, que é para comprar central de ar comprimido para o hospital. Esses equipamentos aí hospitalares, eles são fundamentais, né? E nos dão uma garantia. É energia, é oxigênio, o ar comprimido. Fundamental e o vácuo. Assim, ó, é o nosso agradecimento. Ah, obrigada. A gente quer agradecer, né? Essa emenda que ela veio em boa hora pra gente, né? Bom, saímos de Criciúma e estamos entrando no município de Sara, né? Que viemos aqui também filmar uma rodovia que não é promessa, que não é nada, é realmente realidade. Bom, gente, estou aqui com o neto do senhor que leva o nome dessa rodovia. Porque aqui não é promessa, não. Aqui é a realidade. Já está pronto, vocês podem ver. A rodovia dos trilhos, né? A Gregório Pacheco, na esperança, ela já está em execução, né? São seis quilômetros, né? E tem a da Santa Cruz também, que está já a emenda pra sair agora, que é a da Santa Cruz da Jaqueline. Então, são duas obras que já estão em andamento. Essa é uma obra já concluída, né? Pra servir sempre o nosso povo, a nossa gente. Agora nós já saímos da comunidade de coqueiros e estamos indo para 13 de Maio também, que também tem uma baita estrada lá pra mostrar pra vocês. que é uma baita estrada lá pra vocês. Se soubesse, garanto que tinha mais coisa. Tchau! 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 Estudem, hein? Estudem, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau